Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal e nessa briga de bancos e corretoras eu vou te falar qual que é a minha opinião a respeito. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é exatamente isso. Se nós pegarmos bancos, corretoras, financeiras ou qualquer tipo de profissional ou empresa que venda produtos e serviços financeiros, é natural que exista um conflito de interesses nesse caso. Ou seja, é como se o cliente sentasse de um lado da mesa e todas essas empresas sentassem do outro lado. E presta atenção que eu não estou querendo generalizar as coisas. Existem profissionais de todos os tipos e empresas que, de certa forma, olham para as necessidades do cliente também. Porque se o cliente ganha, eles ganham confiança e isso pode gerar mais negócio ao longo do tempo. Mas de qualquer forma existe conflito de interesse. Porque o banco prega o seguinte, o meu gerente não ganha para indicar um investimento para você. Ele não ganha comissão sobre isso. Então ele vai te indicar o melhor. Mas o próprio banco tem as metas e os resultados que ele espera que o gerente atinja. Então ele indica os investimentos, nem sempre aqueles que são melhores para o cliente. Muitas vezes são aqueles melhores para o próprio banco. Já o assessor de investimentos ou as corretoras, elas ganham também pelo tipo de investimento que você faz lá. Então eles pregam muito essa coisa de nós não cobramos pela assessoria, nós não cobramos a prestação do serviço. Mas se eles comercializam produtos e serviços de investimento, eles também podem, pode ocorrer também ali o conflito de interesse. Eu te indico algo que vai me trazer uma melhor remuneração. Ah Rafael, então como é que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer para resolver isso? É muito importante que você tenha um profissional que sente do mesmo lado da mesa com você. E que profissional é esse? Um planejador financeiro totalmente independente, que não tenha vínculo com qualquer tipo de instituição. Que é o caso do meu trabalho, por exemplo. Então quando eu vou levar o meu cliente a uma corretora, e eu indico inclusive que você tenha conta de uma corretora para você investir o seu dinheiro, mas eu sento do lado do cliente na mesa. E aí a corretora vai apresentar todos aqueles produtos, tudo aquilo que existe ali, e nós vamos tomar a melhor decisão considerando os objetivos do cliente, considerando o planejamento financeiro da vida do cliente. Não é mais aquilo assim, eu faço aquilo que me indicaram porque falaram que é o melhor para mim. Pode até ser que a gente acate uma decisão, uma sugestão de um profissional que está analisando o mercado o tempo todo e sabe o que está acontecendo no mercado. Mas primeiro, em primeiro lugar vem o respeito às necessidades e à vontade do cliente, aos objetivos do cliente, ao perfil do cliente, percebe? Então isso é muito importante. Então tenha conta em um banco, tenha conta na corretora e faça os seus investimentos e ouça as orientações de profissionais que vendem produtos e serviços financeiros. Mas tome as decisões baseadas na análise, no seu planejamento, nas suas próprias vontades, no seu interesse. E claro, se você não tem o conhecimento, então tenha uma pessoa, um profissional independente para se sentar do mesmo lado da mesa que você. O mais importante disso tudo é, nada disso que a gente está falando aqui, nada disso que você quer fazer, investimento, qualquer tipo de coisa, pode ser separado de um bom planejamento financeiro, que vem antes, considerando lá qual é o estado atual, quais são os objetivos, onde você quer chegar com isso, que tanto você vai investir em cada tipo de ativo ou de investimento. E quando a gente fala de financeiras, de repente eu estou querendo fazer um empréstimo, Rafael, é a mesma coisa. É analisar o mercado e pegar aquilo que é melhor para mim, não aquilo que é melhor para a financeira ou para o banco também. Então analisando sempre a visão do cliente. Beleza? E se você precisa de ajuda nesse sentido, é só falar comigo. Coloca um comentário aí embaixo. Eu vou deixar um link aqui da minha página, você vai poder cair na minha página e falar direto no WhatsApp comigo. E se tem alguém que você conhece, e se tem alguém que você conhece que pode precisar de ouvir isso que eu falei aqui, essa reflexão sobre essa briga aí que ocorreu entre bancos e corretores e que ocorre o tempo todo no mercado, compartilha para ajudar esses amigos, curte esse vídeo para eu saber que você gostou. Com muito afeto sempre eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Até mais!